Boa noite, Brigatti, repórter Linguari da Rádio Desenho do Interior. Brigatti, o quanto o gol aos três minutos de jogo atrapalha em todo o planejamento tático do time e também com a questão mental dos jogadores? Boa noite, boa noite a todos. Primeiro, pedir desculpa para a nossa nação posipetana, a instituição posipetana. Hoje, com certeza, ninguém aqui honrou esse manto que é sagrado. Essa é a instituição centenária e, infelizmente, hoje o elenco da Ponte Preta, nós da comissão técnica, não se comportamos da maneira que deveríamos. Já sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar frente ao Palmeiras, uma equipe muito qualificada. Não vou nem falar do Palmeiras em relação a isso, a gente sabia muito da dificuldade. Logicamente que você tomando um gol aos três minutos já dificulta a situação também, mas nós temos que ter personalidade para poder jogar. para reverter uma situação e nós não tivemos isso. Em nenhum momento dentro da partida, principalmente no primeiro tempo, nós tivemos esse comando dentro do campo para que a gente pudesse reverter uma situação negativa desde o início da partida, onde nós tomamos o gol, como você bem disse. Então, é uma situação de a gente avaliarmos o que aconteceu. Acredito, sim, que a Ponte Preta teve uma baixa, principalmente no seu melhor quesito, que era a marcação, que era a pegada. E nessas últimas duas partidas, deixamos a desejar, principalmente contra o Santo André. E hoje, no primeiro tempo, não existiu. O time do Palmeiras jogou com a qualidade que tem, jogou da maneira que quis. Enfim, foram situações adversas no primeiro tempo, que a gente não tem como esquecer, mas que sirva de reflexão, que sirva de experiência, porque a Ponte não veio para o jogo no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. Obrigado, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Queria que você fizesse uma avaliação da Ponte no Campeonato Paulista, quatro vitórias, cinco empates, a quarta derrota hoje, e também já projetando a Série B do Campeonato Brasileiro. A avaliação passa muito, né, nessa situação que eu passei para vocês, em relação à pegada, a literalmente, o que eu costumo dizer para vocês, no bom sentido, desculpa a expressão da palavra, ralarmos a bunda no chão, literalmente, principalmente na marcação. A Ponte não pode, o elenco da Ponte não pode se dar ao luxo de apenas jogar e apenas olhar o adversário sem ter uma marcação firme, sem encurtar os espaços. Infelizmente, nessas últimas duas partidas, Santo André e hoje, em umas quartas de final, onde a gente ia enfrentar, e enfrentamos uma dificuldade muito grande perante a equipe do Palmeiras, a gente abri mão de uma situação dessa, principalmente de marcação, de encurtamento de espaço, e foi tudo o que o Palmeiras quis. O Palmeiras atraía a gente, nós subíamos, nós não fizemos esse tipo de marcação, estou passando isso para vocês, porque nós conversamos no vestiário, nós não fizemos esse tipo de marcação, de marcá-la em cima, subir os dois volantes, subir a linha nossa e ficar exposta como ficou, principalmente aos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Enfim, uma partida que nos dá uma certeza que não fizemos nada, fizemos tudo errado, principalmente no início da partida. João, Rodrigo Castro, da IPTV. Lá em Bragança, você falou para a gente que já tinha a expectativa com o final do Campeonato Paulista de perder alguns jogadores, alguns já foram embora. Agora você tem um mês de trabalho, quem você espera que você não vai contar para a Série B desse elenco? É, na verdade, lógico que os atletas que saíram, fizeram falta, até pelo sistema de jogo nosso, principalmente de marcação, que eram o Guerreiros, o Filipinho, o próprio Amaral, o Leonardo, são jogadores de marcação, de marcação muito forte, que em nenhum momento da partida deixava de abrir mão dessa marcação. Enfim, nós precisamos, sim, para a Série B, repensar muitas coisas em relação a contratações, atletas que venham, o mercado é difícil, é escasso, está inflacionado, mas enfim, a Ponte Preta, como eu disse no começo, a gente almeja situações maiores dentro do Campeonato Brasileiro e a gente precisa, logicamente, qualificar o elenco para que a gente possa fazer frente a várias equipes aí, que são equipes tradicionais dentro do futebol brasileiro, que vai nos trazer muita dificuldade. João, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Claro que o nível de expectativa que é criado, ele determina também o tamanho da frustração ou do contentamento com o que foi feito. Tirando vocês, praticamente ninguém acreditava que a Ponte iria se classificar à próxima fase, baseado na questão dos problemas financeiros, a questão da campanha também na Série B do ano passado. Então, no frigir dos ovos, no final das contas, você avalia de uma forma positiva essa campanha que a Ponte fez nesse campeonato? Não tenho dúvida disso. A partir do momento que nós iniciamos o campeonato, que muitos duvidavam, e a gente também tinha uma situação de se manter no Campeonato Paulista, lógico, com o objetivo de classificação, como aconteceu, mas o que eu acho que o que mais pesou, na verdade, nós conseguimos muito cedo uma permanência no Campeonato Paulista, e conseguimos também, contra o Santander, mesmo não jogando bem a classificação, isso parece que trouxe um relaxamento para o elenco, e deixamos aquilo que a gente tinha de melhor, que era a marcação nossa. O time adversário não andava. Para você ter uma ideia, hoje, contra o Palmeiras, foi a mesma equipe que jogou contra o Corinthians. E naquela oportunidade, a marcação foi cerrada, a marcação foi do início ao final, e nós conseguimos, numa situação de sairmos vitoriosos. E hoje, faltou demais, principalmente no primeiro tempo, deixamos o Palmeiras à vontade, e você deixa uma equipe qualificada como essa, logicamente, que o placar reflete dentro do campo, como aconteceu, principalmente, no primeiro tempo. Fernando César, Rádio Central, boa noite, João. Queria que você explicasse a opção pelo Matheus Silva, e por que o Luiz aqui no banco, já que ele vinha sendo o titular da equipe? É, nós treinamos, e bastante, muitas situações de cruzamento na área, porque a gente sabia que o Palmeiras, dentro da estatística, é o time que mais cruza dentro da área, que faz cruzamentos, principalmente, pelas laterais. E, logicamente, aproveitando a estatura do Matheus, a gente imaginava e, logicamente, vislumbrava uma situação de poder cortarmos aquela situação ali, como aconteceu no jogo do Corinthians, tantas bolas na área, e a defesa se comportou muito bem. Hoje, não foi só o Matheus, não é porque o Iaquim também não esteve presente, se estivesse presente, a gente teria essa dificuldade, esse grau de dificuldade. Mas, enfim, são situações que a gente vai aprendendo, vai assimilando. O que não podemos é perder o que nós perdemos, que a gente tinha de melhor, que era a marcação, desde o início da defesa adversária, e dar saída de bola lá, para que pudesse chegar não tão limpa para o adversário, quanto a nossa defesa. Foi o que aconteceu hoje, deixou a defesa muito exposta, muito exposta, situações ali de infiltrações, de lançamento nas costas, e a situação poderia ter sido pior, principalmente no primeiro tempo. João Antônio Luba, Rádio CBN. Em relação ao Castrinho, a gente perguntou sobre perdas para a Série B. Quais são as posições onde a Conte vai ter que ir ao mercado para contratar, na sua opinião, visando a disputa da competição nacional? Se for avaliar por hoje, praticamente o time todo. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, temos que tomar um cuidado muito grande, não podemos hoje, um desastre, como aconteceu hoje, frente ao Palmeiras, jogar por água abaixo toda aquela campanha, principalmente do início do Campeonato Paulista, no meio do Campeonato Paulista, que levou a Ponte Preta à classificação. Temos que analisarmos, temos essa semana agora sentado, logicamente, com o nosso presidente, com a nossa diretoria, juntamente com a comissão técnica, para que a gente possa fazer a avaliação necessária. Como eu disse, é difícil, é complicado você ir ao mercado e fazer contratações que se encaixam, e as posições que necessitam, mas a gente vai fazer essa avaliação, e, logicamente, que a Ponte precisa se qualificar e precisa ter um elenco mais forte, muito mais forte, na verdade, porque são 38 rodadas no Campeonato Brasileiro e necessita, se a gente almejar, querer almejar coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro, de um elenco muito mais forte que esse. Pegando o gancho do Lupe, o Brigatti Pedrelino, do Portal Futebol Interior, tem algum jogador já chegando, tem algum jogador contratado, como que está? É, tem jogadores apalavrados, mas, enfim, enquanto não assina contrato, a gente não pode dar como certeza, você sabe como que é o futebol, hoje está muito dinâmico, vem para a Ponte Preta, lógico, que querem vestir a camisa da Ponte, e, enfim, a diretoria está fazendo essa avaliação, esse contato com atletas, e eu tenho certeza que a Ponte vem forte para o brasileiro, porque nós precisamos, logicamente, de uma melhora, né, de fortalecer, principalmente, o nosso elenco. Professor Brigatti, aqui, Lucas Basílio, da Rádio 105 FM, tudo bem? A gente conversou esses últimos dias aí, você falava do favoritismo do Palmeiras, de toda a qualidade da equipe do Palmeiras, eu queria te perguntar, baseado no que você planejou, o quanto atrapalha o gol logo no comecinho, voltando ainda para o jogo novamente, você espelhou o time ali, um sistema bastante parecido com o que o Abel Ferreira implementou, mas o gol, logo com dois minutos, deve ter atrapalhado muito os seus planos, né? Obrigado. É, não tenha dúvida que atrapalha, mas você, como eu já disse, você precisa ter uma personalidade, tem que ter um comando dentro de campo, para que você possa reverter a situação negativa de momento. Três minutos já faz parte do jogo, né, o jogo já está rolando, como você pode fazer o gol, como nós fizemos no início, frente ao Corinthians, hoje nós tomamos, né, contra o Palmeiras, e você não pode se abater e abrir a equipe, como a gente deixou aberta, né? Então, uma situação que, principalmente de marcação, que o Palmeiras nos atraiu, fizemos a marcação lá em cima, subindo os dois volantes, deixando a nossa linha de cinco muito exposta, e era onde o Palmeiras atraía os jogadores nossos e fazia nas costas do adversário, né? Então, são situações a se pensar, precisamos, logicamente, qualificar o elenco, para que num momento desse aí, você tenha jogadores um pouco mais experientes, mais canchados também, para que a gente possa, né, dentro dessa dificuldade, você se superar ali, comandar e voltar para o jogo novamente, como aconteceu aos três minutos, na hora que a gente tomou o gol.